De acordo com o meteorologista Natálio Abraão, o calor intenso deve permanecer em todo o estado até o início do mês de março. O clima atual é causado por uma massa de ar quente que permanece em Mato Grosso do Sul. Teremos temperaturas elevadas, não haverá queda de temperatura pelo menos até meados de março. A média nesse período sempre girou em torno de 31 graus para a capital e o calor intenso geralmente durou dois ou três dias. Mas esse ano a temperatura subiu cerca de 5 graus, atingindo a média de 36. Além disso, o clima quente permanece há quase duas semanas, o que faz a intenção térmica ser ainda pior. O índice térmico, que é a mesma referência da sensação térmica, está em 40 graus, por isso que algumas pessoas com certeza estão sentindo um desconforto muito grande em função dessa alta temperatura. E como não há previsão da temperatura diminuir, velhas dicas sempre são válidas. É preciso ficar atento para o surgimento de doenças de pele e ainda para a desidratação. Por isso, é importante evitar a exposição ao sol entre 10 da manhã e 4 da tarde, usar sempre o protetor solar e também ingerir bastante água. Outro alerta é com relação às fortes pancadas de chuva. Várias cidades do estado devem sofrer até mesmo com enchentes. Os números indicam que a possibilidade das pancadas de chuva serem intensas com um grande volume de água, que pode gerar enchentes nas grandes regiões. Aí você inclui Campo Grande, você inclui Dourados, algumas regiões do Pantanal, como aqui da Oana e Miranda, mas também aqui próximo, Cidrolândia e Maracajú, com pancada de chuva forte, que pode gerar enchentes e inundações. E aí E aí